Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas, hoje estamos aqui para falar do espremedor de frutas da Mundial E1, beleza? Turbo, monstro, jarra de 1 litro e 250 ml, tem um design padrão moderno de espremedor aí, tradicional do mercado, acionamento automático, motor reversível, tem o guarda-fio, tem a tampa de proteção também. Aí você me pergunta, produto é bom? Vale a pena? Para quem é? Olha, se tu procura o espremedor para resolver o teu problema com a laranjinha, fazer teu suco tranquilinho, um produtinho compacto, não ocupa muito espaço, barato, não dá dor de cabeça, tem uma durabilidade ótima, esse produto vai resolver o teu problema? Sim! Se interessou por ele, nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa de renome boa, 100% de segurança e 100% de garantia, como a Amazon Brasil, que todo mundo já conhece. Quer adquirir o teu? Aqui embaixo na descrição tem o link direto da Amazon, você clica, entra lá e confere para estar adquirindo o seu espremedor de frutas, beleza? Te ajudei, deixa o like para nos ajudar, deixa a inscrição para fortalecer. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo! Valeu!